Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Família FCE Nesse vídeo a gente vai fazer um tutorial A gente vai ensinar como fazer um tripé para celular Que também pode ser usado para câmeras pequenas Então já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like E comenta se vocês querem mais tipos de vídeo assim, fazendo tutorial Então segue o vídeo Então rapaziada, para fazer esse tripé A gente vai usar esse escabinho aqui de lâmina de barbear E a gente vai precisar cortar aqui Essa pontinha aqui em cima Então vai ficar assim Vai ficar assim, sem a pontinha A gente vai usar três Já cortei dos três aqui que a gente vai usar A gente vai usar também aqui Um parafuso de um quarto de polegada Vai usar também aqui E vai usar massa hipóxia Aí tem que misturar a branca e a cinza Para fazer Então aqui ó, vou começar a misturar Primeiro eu vou misturar a massa Aí depois que estiver misturada a gente volta para o vídeo Beleza? Então aqui ó, a massa já está misturada Já está pronto Vou começar aqui ó Vou pegar o parafuso E vou colocar a massa em volta dele Já coloquei aqui a massa no parafuso E pode ser um parafuso um pouco mais curto Esse aqui tem 25 milímetros A gente vai usar só um pouquinho aqui da ponta na rosca dele Para colocar o suporte para o celular ou para trás Agora eu vou pegar o cabo da lâmina de barbear E vou colocar do lado aqui ó Certo? Eu vou colocar os três Agora tem que tentar deixar tudo bem separadinho Certinho na distância certa Depois que eu conseguir deixar tudo retinho Eu volto para mostrar como ficou Então aqui ó, está feito ali ó Eu passei a massa aqui em cima Segurando, grudando A ponta da Do cabinho da lâmina de barbear No parafuso Aí ó E é só isso Está pronto Agora é esperar secar Depois a gente conseguir o suporte para o celular Ou para a câmera aqui Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal E comentar aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos desse tipo Ou alguma sugestão de alguma coisa Que a gente pode fazer também Estão mostrando aqui, beleza? Vou colocar uma meta aqui De 25 likes para esse vídeo Se chegar a 25 likes A gente vai fazer mais alguma coisa Que vocês deixarem nos comentários Para a gente fazer Alguma coisa ensinando Como é que faz aqui Com o material que a gente pode ter em casa Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí